Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui em casa é segunda-feira né, dia de dar faxina na casa a casa está um lojo, uma zona, porque sexta-feira eu sempre tenho o hábito de arrumar casa para o final de semana não consegui fazer isso, então acabei entrando naquele desafio que é três dias sem limpar a casa e olha o que ficou, como ficou, enfim, e decidi compartilhar com vocês ai gente, eu estou até meio assim ó, com um toque, porque está tão bagunçado que eu estou até com vergonha de mostrar para vocês mas vim compartilhar essa rotina com vocês se você for novo por aí, não esqueça de se inscrever no canal deixa um joinha nesse vídeo que isso ajuda muito na divulgação e agora vamos para o vídeo começando pela sala, olha isso meu marido saiu hoje, ele foi pegar a bota dele que estava na varanda, cheia de barro aí o que ele fez? Ele deu até uma varridinha, juntou aqui, mas não adiantou muito na cozinha também tem um pouquinho vou aspirar e olha como está a minha casa ó, tem roupa lá fora para juntar gente, eu acho que eu nunca tive minha casa desse jeito tudo fora do lugar, ó aqui na cozinha ó, o banheiro que eu vou lavar também a cozinha também está um horror olha isso o quarto também tudo super desorganizado eu vou começar aqui pelo quarto que daí eu vou separando o que tem ali para lavar o que tiver para guardar trocar essa roupa de cama apesar que essa coxa eu botei tem dois dias então vou deixar ela mesmo e é isso, começando aqui abrindo essa janela, né gente? para entrar um ar e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ele sabe onde fica ali assim. Agora eu vou fazer o que? Agora eu vou aspirar tudo isso, gente. Olha isso. Olha esse chão como é que tá. Vou aspirar tudinho. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi esse aspirador. Aí eu vou aspirar a sala toda. E vou pro quarto, pro banheiro também. Aspiro tudo. Por aqui tá assim, ó. Já espirei tudinho. Ó. Agora eu vou pegar o mope, né, meu filho? A escova dele, gente, que ele fica brincando. É... Vou passar em tudo. E a cozinha vai ser a última parte. Ah, e vou agora só aspirar o quarto rapidinho. E a cozinha vai ser a última parte. Os meus aliados aqui na limpeza dos imóveis brancos, ó. É... Detergente de coco. Tô usando esse aqui da IP. E outra coisa que eu gosto de usar bastante é esse sifrimutius cremoso que eu uso pra lavar as cadeiras juntamente com o detergente. Tem um bom tempo que eu não lavo essas cadeiras. Estão bem sujas, ó. Vou dar uma lavadinha agora e eu lavo assim, ó. Com a esponja úmida. Essa esponja é só pra lavar os móveis, né? Aí passo também ele na frente. Já limpei aqui a mesa e já limpei ele em cima, ó. Do aparador. E agora eu vou lavar as cadeiras. Acabei de tirar a roupa da máquina. Vou estender rapidinho e volto pra terminar a faxina. Mas, graças a Deus, ó. Já lavei duas cadeiras. Falta lavar essas duas. No banheiro eu vou fazer só uma manutenção. Vou deixar pra lavar o box amanhã. Olha. Já organizei aqui. Aquilo ali só vou guardar daqui a pouquinho. Isso aqui eu vou guardar dentro do armário. Vou até deixar aqui. E isso aqui é a realidade de quem mora em apartamento, né? Secando aqui a colcha. Tudo limpinho aqui. Também vou dobrar depois aquelas roupinhas ali e guardar. E agora a gente partiu o papel à parte que é a cozinha. Começando a organizar a cozinha por essa parte aqui. E tem louça ali lavadinha que eu vou guardar. E lavar essas daqui. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal. E olha que está rendendo. Botei esse celular pra carregar agora. Porque a gente gravei muita coisa. Isso aqui foi antes de comprimento que eu fiz. Que eu vou guardar daqui a pouquinho. Louça lavada e entulhada ali. Pra secar tudo. Cooktop limpinho. Agora eu vou pra esse chão que está o ó. Pra finalizar. Tô esfregando aqui o chão. E eu tô usando. Sempre uso ó. Esse uau. Que é o clorativo. Tá até acabando. Tem que comprar. E uso o mesmo detergente de coco. Aí eu esfrego bem. E depois venho enxaguando. Chão lavadinho. Tá secando. Já coloquei aqui ó. O potinho do Fred com o tapetinho dele. Gente. Tem sensação melhor? Ó. Finalizei a cozinha. E é isso. Gente. Compartilhei um pouquinho da minha rotina de limpeza aqui em casa. Então. Como eu disse. Foi um final de semana típico. Porque normalmente eu deixo tudo limpinho. Hoje segunda-feira. Iniciei com essa faxina. E gente. Tava bem pesado. Minha sala tava cozinha. Então assim. Acho que eu fiz bastante coisa hoje. E depois só fica o banheiro. Que é uma coisa rápida. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E te espero no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.